É isso mesmo, estamos na Universidade Federal do Acre para falar de sustentabilidade, para falar de Amazônia, isso porque está sediando aqui em Cruzeiro do Sul o 33º Seminário de Iniciação Científica com foco então na Amazônia, ciência e inovação para um futuro sustentável. Eu vou conversar então com a professora Bruna Laurindo Rosa, coordenadora do Programa de Iniciação Científica da UFAC, para falar exatamente sobre o principal foco desse seminário e também a intenção dele aqui em Cruzeiro do Sul para a Amazônia, para o Brasil como um todo, que a gente vive um momento muito dificultoso, que é justamente o desmatamento da Amazônia. Exatamente, primeiramente agradecer a oportunidade de poder falar na TV. O Seminário de Iniciação Científica é um evento que acontece anualmente, como você bem anunciou, nós já estamos na 33ª edição e de fato esse ano, por ter toda essa questão ambiental, essa seca mais severa, essa crise climática, foi dada a temática da Amazônia em Foco. E na verdade nós temos trabalhos em diversas áreas, tanto na área de humanidades, nas áreas de ciências agrárias, na área de ciências biológicas, na área da saúde, e praticamente todos os trabalhos acabam envolvendo muito a questão da saúde única, como a gente fala, porque querendo ou não, todo o ambiente é interligado, tudo nos afeta, a raça humana também afeta os animais e isso acaba sendo interligado, todas essas questões. Agora, vale ressaltar que esse seminário, o principal foco é os alunos de graduação, possivelmente acessando as suas portas de graduação, voltado a esse tema, e de como isso é abordado dentro desse seminário. Isso, exatamente. A Iniciação Científica é a porta de entrada para o aluno que tem interesse no futuro de realizar uma pós-graduação. Na verdade, a gente fala que é um chamariz, muitos alunos, às vezes, nem entram, nem estão interessados em fazer pesquisa e se descobrem pesquisadores, ou muito interessados em desenvolver projetos, porque a Iniciação envolve muita responsabilidade, muita organização, você desenvolver um trabalho, uma metodologia, muitas vezes, responder algum questionamento novo, alguma coisa que você queira responder, e a pesquisa lhe auxilia nesse quesito. Então, a Iniciação Científica é, de fato, a pesquisa como um todo, ela é um pilar muito importante dentro da universidade, que a gente fala que é um tripé, que é ensino, pesquisa e extensão. Muito obrigado, então. Conversei com a Bruna, falando exatamente sobre a temática que está sendo abordada aqui. E eu converso também com o Rafael Satrapa, diretor de pesquisa da Universidade Federal do Acre. A edição 33, aqui em Cruzeiro do Sul, traz como foco a Amazônia. O principal objetivo é, justamente, abordar e também ascender para que os alunos tenham, assim, uma iniciação à sua pós-graduação com um tema da nossa região, uma sustentabilidade, que é um deles. Boa tarde. É exatamente isso. Hoje nós temos pesquisadores renomados na UFAC que trabalham exatamente com essa temática. A nossa ideia é solucionar os problemas do nosso Estado. Um deles, hoje, principalmente, muito mais em evidência, as queimadas, a seca e a alta temperatura. É o estresse térmico que nós estamos passando. Então, alguns desses projetos estão vinculados a estas temáticas ambientais. E, nesse sentido, os alunos de graduação se inserem nessas pesquisas, juntamente com alunos de pós-graduação, para estudar, então, e resolver esses problemas tão críticos, os problemas que nós estamos vivendo de ambiência. Agora são 33 edições que foram realizadas, 33 seminários. Isso traz uma credibilidade a esse programa, a esse seminário? Sem dúvida nenhuma. É um projeto já consolidado. É um projeto em que envolve os docentes, os pesquisadores, a administração da UFAC e os alunos de graduação. Então, já é um tema muito consolidado. E, obviamente, nós vamos pretender manter, por vários anos, o seminário dessa forma que está sendo conduzido também nesse ano. Ok. Muito obrigado, professor, pelas informações. Então, é isso. O seminário acontece nesta segunda-feira e também na manhã da terça-feira. Obrigado.